Carimbo de flor na pasta americana usando saquinho? Vem que eu vou te ensinar. Primeiro você precisa de um bolo perfeito, já blindado e quinado. E isso eu te ensino lá na formação Ninortega Pro. Em seguida você vai precisar de um saquinho de congelamento, saquinho de cozinha. Se você não tiver aí na sua casa, vai no mercado na seção de frutas que lá você vai encontrar. Vai dar um nó na pontinha, virar ele e encher, pode encher. Em seguida a gente vai passar o corante. Gente, ele tem que ficar bem firminho, igual você tá vendo aí no vídeo, tá? Eu tô usando aqui os corantes em pó da marca Lully Candy, que é a melhor marca de corante em pó do mercado. Eu escolhi poucas cores, mas você pode escolher a que você quiser, porque eles têm mais de 300 cores pra você escolher. Qual colocar? Um pouquinho de pó e álcool de cereais. Misturo, deixo bem pastoso, passando aí no meu saquinho plástico e é só carimbar. Deixa eu te contar, se você gosta de técnicas como essa e quer se destacar no mercado da confeitaria, transformar a sua paixão de fazer bolos em profissão, ser referência e ser reconhecida no mercado, estão abertas as inscrições do meu curso mais completo Formação Ninortega Pro. E sabe o que é o melhor? Tá liberado o boleto parcelado. E você pode fazer em quantas vezes você quiser. Você decide quantas vezes você vai fazer. E se você quer assistir essa aula completa, é só digitar aqui embaixo a palavra FLOR e eu mando ela pra você.